Interrompemos a programação deste cinema para um comunicado muito importante. Um dos políticos mais populares do Brasil. Aí gente, estamos no segundo turno! No caminho certo para a vitória. Cadê a camisa amassada de campanha deles? Alguém prepara a família? Dona Isabel, as crianças, todo mundo. Eu quero um Brasil melhor. Até que um dia... Eu soube a sua avó. João, sei mais perto. Mais. Seja um homem honesto, João. Eu vou para Brasília, se eu for honesto, lá eu vou me sentir muito sozinho. Bom dia, família! Como é que eu estou, amor? Gorda! Pelancuda! Ele parou de mentir. Tudo bem, deputado? Perfume forte, hein? João, estamos chegando ao Congresso. Quase nunca venho. O senhor está envolvido no escândalo da pesadinha? O que é isso? Leandro Rassum. Leandro Rassum. Permita-me despeensar quando? Depois das eleições. Eu vou te matar! Aleluia, irmão, deputado João Ernesto. Só uma pergunta. Isso é uma manifestação de satanás? Não, não. Eu nunca vi político recusar dinheiro. Eu quero ver você falar na minha cara, que eu tô brega, gorda. Acredite se puder. Eu tô acostumado com as criaturas das trevas. Ah, o demônio. Não, o senador. Mas você me prometeu uma exclusiva. Eu prometi, mas não hoje. Não, não era esse o combinado. Era sim, senhora. O que tá acontecendo aqui? Já. Revista, revista. Você não consegue mentir mesmo. Dos mesmos criadores de Até que a Sorte nos separe. 1 e 2. Vossa Excelência é um ladrão. E eu concordo. O candidato honesto. Parece que eu tô tendo agora de crise de consciência. Ô João, político não tem isso não, João. O que? Crise? Não, consciência. 12 de outubro nos cinemas.